O Bande Cidade começa hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Salvador. A Bande segue os protocolos sanitários para evitar a contaminação pelo coronavírus. O primeiro convidado definido em sorteio na presença dos assessores é o candidato Ito Coelho, do pessoal que já está aqui. Boa noite, candidato. Boa noite, Carol. Boa noite a todos e todas que acompanham aqui a Bande Cidade, dando prosseguimento a esse trabalho tão magnífico nesse processo eleitoral. Beleza. Vamos começar explicando quais são as suas prioridades na sua gestão. Bom, primeiro nós precisamos desbloquear Salvador. A ideia de afirmar o poder popular em contraposição a uma cidade que está bloqueada em função dos interesses grandes econômicos que fazem negociações subterrâneas e acabam fazendo sucumbir o interesse público. Um exemplo disso é esse BRT, que está aí como um monstrengo ali na região do Iguatemi, um monstrengo do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do paisagismo e do ponto de vista da mobilidade urbana também. Um bilhão que já tem indícios de superfaturamento. E o povo, se pudesse decidir, eu tenho certeza, não optaria pelaquela obra. Então, a centralidade da frente de esquerda socialista, nós do pessoal do PCB, da unidade popular, que tem a representação minha e da companheira Rosana Almeida, é colocar a população para decidir diretamente pelos rumos da cidade. Essa é a grande prioridade do ponto de vista político. Agora, em relação à educação, candidato, depois da saúde, a educação teve outro assunto bastante debatido nessa pandemia, em relação à educação pública. Na sua gestão, qual seria a prioridade? Teria o retorno das aulas presenciais? Sim, é muito importante fazer o debate, primeiro, de maneira muito democrática, com a categoria. Aliás, eu quero dizer que, como prosseguimento do debate da BAND, que pautou a posição intransigente do secretário, agressiva contra a categoria das educadoras e educadoras, que, infelizmente, se reproduziu numa nova declaração, dessa vez uma declaração misógina, machista e racista, ao meu ver, e que sinaliza o que deve ser mudado na educação. Hoje se estabeleceu um verdadeiro cabo de guerra entre a gestão municipal e as educadoras e educadores, que têm um compromisso visceral muito profundo com a qualidade e não aceitam uma gestão autoritária que não se coloque como centro, e a própria comunidade escolar como centro da decisão. Para nós é muito importante se ter uma grande conferência, uma conferência de educação que Salvador jamais sonhou, que discuta questões como diretrizes pedagógicas, ampliação da rede e a carreira da categoria, e depois, nessa mesma conferência, defina de maneira direta, com o voto das pessoas, quem vai ser a nova secretária de educação. É um novo tempo para a educação em Salvador. Candidato, hoje saiu uma pesquisa divulgada pelo Ibope e o senhor aparece com 2% das intenções de voto. O senhor acredita que é possível reverter esse cenário? Com certeza, o processo eleitoral, todos os processos eleitorais são dinâmicos. Não vai ser a primeira vez que, em momentos iniciais do processo eleitoral, se indica um resultado. Nós tivemos o caso aqui do próprio governo do Estado, em eleições anteriores, que dizia que um candidato ia ganhar no primeiro turno e, no final, ele perdeu no primeiro turno. Então, essa situação é recorrente e nós confiamos que, através do aprofundamento do debate, a afirmação de um programa que seja realmente transformador, encantador para a cidade de Salvador, o envolvimento do povo vai mudar esse cenário. Agora, na possibilidade de um segundo turno, quem o pessoal apoiaria? Sua candidatura dialoga com alguma outra candidatura de esquerda? Não, até agora nós estamos muito convictos de que nós podemos ir ao segundo turno e vamos dialogar em relação ao apoio à nossa candidatura. Mas o primeiro turno vai ser marcado pela afirmação de um conjunto de posições. Nós não podemos, por exemplo, deixar de dizer que hoje existe uma situação de genocídio da juventude negra no Estado. Operado por uma política de segurança, que é uma política de extermínio, uma política de genocídio, nós não podemos dizer que o governo do Estado hoje tem o objetivo de arrancar os trilhos do trem do subúrbio, chamado trem do subúrbio, sepultando a possibilidade de um trem regional, que é um debate sobre as grandes possibilidades de ligar Salvador ao Reconcavo, a região metropolitana e ao sertão, criando a condição de Salvador se colocar como uma liderança regional. Nós queremos fazer a discussão da política com P maiúsculo e, a partir disso, no segundo turno, discutir as perspectivas, ao meu ver, da afirmação dessa terceira alternativa, que é a alternativa da Frente Esquerda Socialista. Candidato, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação. A gente tem 40 segundos. Eu peço, então, que o senhor possa fazer as suas considerações finais rapidamente. Ok, Carol. Primeiro, isso. Eles estão aí há muito tempo, quando diria o nosso jingle, né? Destruindo nossa história, aleiloando o nosso chão. Nós não podemos acreditar que o teto da história de Salvador e do nosso país é esse teto de negação de direitos do nosso povo. Hoje se tem, na cidade de Salvador, uma liderança que é ligada diretamente ao projeto de Bolsonaro, que quer, por exemplo, aprovar uma reforma administrativa que vai destruir o serviço público. A Frente Esquerda Socialista é a negação disso tudo, que é caminhar junto com você para construir um futuro de esperança e de liberdade para o nosso povo. Candidato, muito obrigada pela sua participação. Obrigado.